Olá! Hoje eu vou bater um papo com o Adriano, lá do Mato Grosso do Sul. Já já vou passar a bola para ele, mas antes eu deixo aqui o convite de sempre para você que vai assistir. Esse vídeo está sendo gravado no final do ano, porque em janeiro eu vou deixar pré-gravado alguns vídeos, esse é um deles. Então fica o convite para quem for assistir a partir de janeiro, janeiro, vai ficar para sempre no canal, para você se inscrever no canal Linha de Divisa, canal Linha de Divisa, está aqui correndo aqui embaixo, inscreva-se no canal, o link vai ficar na descrição do vídeo. Qual é a relevância, qual é a importância de você se inscrever, compartilhar, deixar o seu like, acionar as notificações? Qual é a importância, qual é a necessidade? Fazendo isso, o YouTube vai ponderar a extrema importância da socialização, da democratização do conhecimento produzido na academia para a sociedade brasileira. Então, como eu sempre falo, o pessoal que segue o canal já sabe, democratização do conhecimento busca trazer para a sociedade propostas para buscarmos uma sociedade que pretendemos deixar para os nossos filhos e netos, mais justa, mais ética, e dar contribuição. Então, você vai encontrar aqui no canal Linha de Divisa a sociedade dialogando, batendo papo, proseando com os pesquisadores. Como eu falei, vamos bater papo com o Adriano? Vou tirar o convite aqui. Vamos bater papo com o Adriano? Adriano, como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo? Olá, Deodato, tudo bem? Já vou dar aqui um grande abraço para todos aí que estão nos assistindo, esse bate-papo aqui, aproveita, agradeço ao Deodato esse convite por Linha de Divisa, esse grande canal aí, mais de mil vídeos aí na história, né, Deodato? Então, se inscrevam aí no canal do Linha de Divisa e depois vocês se inscrevam no meu canal também. Aproveita para falar o nome do seu canal, Adriano. O meu canal são as iniciais do meu nome, A-M-R-O-F-I, né, é um canal mais dedicado ao ensino, né, Eu coloco algumas listas, playlists de cursos, de econometria, alguma coisa mais específica de séries temporais, programação em R, e daqui uns dias eu coloco alguma coisa de políticas públicas lá também. Estamos aí, começando. Adriano, depois você me manda pelo WhatsApp o link de acesso ao seu canal, eu pretendo assistir, me inscrever, e vou colocar na descrição desse vídeo. De forma que o pessoal vai se inscrever no canal Linha de Divisa, vai aproveitar e se inscrever no seu canal também. Eu que agradeço a tua gentileza e a tua disponibilidade. Pronto, já vi que você mandou lá, depois eu coloco, legal, muito bom. Como falei, eu agradeço a sua gentileza e disponibilidade. Eu sempre faço uma prosa prévia, como nós fizemos, antes de começar a gravar ou de colocar, quando é ao vivo, de colocar a live no ar. E eu fiquei muito interessado. Eu vou até te pedir a gentileza da gente iniciar o bate-papo, fugindo um pouco da pauta que eu vou deixar, eu vou empurrar ela mais para o final do vídeo, que é complexidade econômica. Estou lendo aqui o título, Inovações, Bioeconomia e Políticas Públicas para o Desenvolvimento Regional. Mas antes eu queria ouvir um pouquinho da tua trajetória, da tua perspectiva em relação à economia. Você é um pesquisador que tem, pelo que eu pude perceber, tanto na prosa prévia como no teu látice, você tem uma aderência muito grande, uma experiência prática. Não me parece um pesquisador que fica só no âmbito da teoria. Eu queria saber, você é engenheiro civil como eu? É isso, Adriano? Isso, Deodato. Eu acho muito importante a gente entender essa trajetória, para a gente saber o que é que tem por trás da minha cabeça. Quem está me assistindo ou quem assiste, ou quem lê um currículo látice, às vezes não tem aquela ideia correta. Eu sou aqui de Campo Grande mesmo, e aí eu fui estudar engenharia civil e economia. Eu fiz as duas faculdades juntas. E trabalhei três anos com engenharia civil. Gostava, gosto da engenharia, tá certo? Mas eu gosto mais da economia. E aí, quando eu fui para o lado de fazer mestrado, doutorado, eu tinha interesse de economia rural, por causa da minha história, da minha família aqui da região. e tomei contato com a Universidade Federal de Viçosa. Agradeço demais a formação que eu tive lá na UFV. E o curso lá, ele era economia rural e mudou para economia aplicada. Então, eu tenho esse forte viés que vem da base de engenharia com uma economia aplicada, né? E como lá era rural, o foco era principalmente o agro, né? E naquela época, estava fortalecendo bastante a ideia de agronegócio, que o pessoal confunde bastante esse termo, o que é o agronegócio. Mas aí, lá em Viçosa, eu tive a oportunidade de... a oportunidade de... conseguir uma bolsa de doutorado de sanduíche. Eu fiz o mestrado e doutorado lá todo com bolsa do CNPq. Eu ressalto a importância de termos bolsas para os alunos de pós-graduação, porque ajuda bastante na formação. E eu tive a chance de ir para a Universidade da Califórnia, em Riverside. E tive, então, um ano de experiência bastante... foi excelente, né? Estar naquele ambiente da Universidade da Califórnia. Então, também preciso defender aqui o Universidade Sem Fronteiras. Estou torcendo que nós tenhamos, novamente, a abertura de oportunidades para capacitação no exterior para várias áreas de pesquisa que existem. E aí, depois, em 2002, então, eu vim primeiro para Mato Grosso. Eu fui para a Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, que me abriu as portas. Um pessoal fantástico. E fiquei de 2002 até 2013 na UFMT. E lá nós fortalecemos essas pesquisas na área de economia do agronegócio, principalmente usando métodos matemáticos, né? Que a Federal de Viçosa tem uma base boa, bastante forte, de métodos quantitativos, qualitativos também. E a minha formação de engenharia facilitou esse trabalhar com métodos quantitativos. Então, a minha trajetória lá em Cuiabá foi bastante embasada na economia do agronegócio e política agrícola. E aí, em 2014, eu vim, por escolha minha, eu vim para Campo Grande, para a UFMS, eu consegui a transferência, e na UFMS a gente continua aí o trabalho indo um pouco mais para desenvolvimento regional e, agora, mais recentemente, para a parte de políticas públicas especificando um pouco mais. Tá certo? Então, nessa discussão de desenvolvimento regional, é que vão aparecer complexidade econômica, inovações, bioeconomia, e eu estou muito interessado em pensar como podemos conseguir o desenvolvimento regional, né? Então, o desenvolvimento, ele implica em progresso. Então, a questão é, precisamos progredir, né? Então, o que é necessário para isso? É mais ou menos nesse rumo. Ok. Adriana, deixa eu te apertar um pouco. Posso? Lógico. Você acredita na mão invisível do mercado? Olha, ao longo dos anos, eu trabalhei muito com, tanto com o setor público como com o setor privado, né? Nós já fizemos pesquisas com várias secretarias de governo, com várias federações, Federação de Agricultura de Mato Grosso, Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul, Federação de Indústrias, agora, recentemente, nós estamos com um trabalho com o pessoal de Goiás, a Federação da Indústria de Goiás, o SEBRAE de Goiás, já trabalhei com o SEBRAE de Mato Grosso, SEBRAE de Mato Grosso do Sul também. Então, eu vejo assim, para a gente tentar resumir, existem alguns setores, alguns elos, dentro da ideia de cadeias produtivas, onde você tem, sim, uma mão invisível funcionando, principalmente onde estão, os setores onde são mais concorrenciais. Agora, existem outros onde nós temos o controle de algumas etapas do processo, e aí não é exatamente uma mão invisível, está certo? Não sei se eu respondi a sua questão aí. Respondeu sim. Eu sei que é polêmico, não é? E por isso que eu fiz a pergunta, porque você tem uma perspectiva que eu acho necessária ser colocada aqui no canal também. A proposta do canal é ouvir todos e todas as pesquisadoras em todas as áreas, e achei bem interessante na prosa prévia você tocar nessas questões. Eu queria saber também a tua perspectiva, a tua leitura da acumulação infinita de capital. Existe essa acumulação tão criticada pelos marxistas? Olha, eu diria que para você entender bem a economia, você precisa seguir o rastro do dinheiro. Existe uma motivação que é fundamental para as coisas acontecerem. Tudo que você vai decidir na sua vida, você tem que ter uma motivação, senão você não realiza aquilo. Então, o investimento precisa de motivação. O empresário, muitas vezes, ele quer obter lucro, obter faturamento, obter enriquecimento. eu diria que as pessoas também muitas vezes querem enriquecer, progredir para algumas, para muitas pessoas, o progredir é enriquecer, mas o progredir pode ser também social. Eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter qualidade de vida, né? E a gente precisa ter essas duas coisas. Quando você fala acumulação, então, a gente está pensando em acumular por alguma motivação. Eu quero acumular para fazer investimento, eu quero acumular para poder conseguir alguns itens, bens e serviços aí que, se eu não tiver o capital, fica bastante complicado. Agora, o acumulação infinita, esse termo infinito, ele é muito distante, né? Ele ficou muito longo. O que é esse infinito? E, de outro lado, o que seria o finito? Se você não tem uma acumulação infinita, se você não pode, não quer, se a sociedade não quer uma acumulação infinita, ela vai ter que deixar um limite. E esse limite seria o quê? E esse limite existindo, você terá motivações? Será que, se você falar, você só pode ganhar um determinado teto, será que você vai ter motivação de trabalhar naquele segmento? Bom, se o teto for 60 mil reais por mês, talvez você esteja motivado para ganhar 60 mil reais por mês. Agora, se o seu teto for 10 mil, será que você já está disposto? Talvez o 10 mil para muitos seja ainda um limite legal. E o 10 mil para muitos já vão ser um limite ruim, um limite baixo. então, essa acumulação infinita é uma coisa muito distante. Eu posso ter um empresário com 200 bilhões de dólares, mas eu posso ter um empresário com um bilhão de dólares. E talvez um bilhão já seja um limite bastante generoso. Mas o fato é que a discussão não é essa. A discussão é o que a pessoa está fazendo com aquele capital. Se a empresa tem 200 bilhões de capital, igual temos aí várias empresas multinacionais, principalmente, e elas estiverem cumprindo um bom papel social, estiverem fazendo vários progressos para o local onde ela atua, será que isso é ruim? Então, a sociedade precisa desse debate e a nossa sociedade é muito imatura para esse tipo de debate. Ao mesmo tempo que nós temos algumas empresas gigantes, nós temos um povo, uma quantidade grande de pessoas vivendo com 2 mil, 2 mil e 500 reais por mês. Então, é uma reflexão, entendeu? A gente precisa ter essa reflexão. Se nós falarmos não queiram empresas grandes de bilhões de dólares, essas empresas vão falar assim, então eu vou embora. Eu tenho possibilidade de ficar na Índia, onde tem um bilhão de pessoas, um mercado consumidor muito maior, eu vou trabalhar lá. Entendeu? Um bilhão e meio. É, então, é uma coisa de motivação. Eu escuto muitos empresários e uma fala bastante importante que existe é que o Brasil está desindustrializando porque não temos motivação para investir. Entendeu? Alguns setores estão investindo por quê? Porque tem motivação, elas têm uma meta, olha, estou enxergando uma possibilidade de exportação, estou enxergando uma possibilidade de ampliar mercado, então aí eu vou construir uma indústria. Agora, se nós ficarmos nessa de achar que está mais fácil fazer o mínimo, nós não vamos progredir, nós vamos parar no mínimo. Entendeu? Eu estou vendo uma gurizada aí, eu estou vendo um monte de jovens que estão buscando o mínimo. Por quê? Porque eles não estão enxergando por que fazer mais. é simples assim. Por que que eu tenho que estudar e formar numa universidade? Ah, eu estou vendo um monte de gente capacitada com diploma procurando emprego e achando, às vezes, um emprego inferior do que o que ele gostaria. Então, nós precisamos repensar isso. A gente precisa de indústrias, as indústrias são um carro-chefe, tá? E o Brasil transitou rapidamente para uma sociedade de direitos e sem ter alcançado ainda a riqueza. Os países desenvolvidos, eles estão distribuindo mais, mas depois de acumular. Nós queremos distribuir sem ter acumulado. E a única coisa que dividida aumenta é a pobreza. Se você pegar a pobreza, dividir no meio, ficou mais pobre. Entendeu? Então, a gente precisa produzir, o Brasil precisa produzir essa produção gera emprego, gera salários, gera riqueza. Nós estamos hoje comprando muita coisa já de outros. Os outros estão produzindo. Ah, podemos ir... Pode falar. Você comentou na frase prévia que não tem nenhum país comunista ao longo da história. Fale um pouquinho sobre isso. Olha, eu não sou... eu não gosto de rótulos e eu não me considero um marxista. Eu entendo que o Marx teve um trabalho, ele tem vários livros, as pessoas gostam de pegar dois ou três capítulos e com base naquilo falar de comunismo. Bom, eu penso assim, que é legítimo você pensar em direitos iguais para todos. Isso é legítimo. Todo mundo quer melhorar de vida, todos querem qualidade de vida, todos querem acesso, querem ter escolhas, tá certo? Isso é legítimo. Agora, o que eu tenho visto, por exemplo, a China, a Rússia, Cuba, não era exatamente comunismo, entendeu? Não da forma que o Marx colocou. Posso estar enganado, tem aí os estudiosos de Marx, mas eu vejo assim, existem economias onde eles têm um governo central forte, quase autoritário, para, entendeu? Tem alguns menos, tem alguns que dão um pouco mais de liberdades, mas nós temos essencialmente um governo forte e que ele tem as metas para a sociedade deles, entendeu? E, de certa forma, os habitantes daqueles regimes, eles estão acomodados, eu diria, não é acomodados, eles estão já acostumados com aquele regime, tá certo? mas assim, não entendo que aquilo que nós temos hoje na China, na Rússia, que aquilo possa ser chamado de comunismo, não creio nisso, tá certo? Eu acho que é muito mais um mercado com um governo forte, com um governo central forte. Ok. A gente vai falar sobre desenvolvimento regional, vai entrar no teu universo de pesquisa e de atuação profissional direta. Mas antes de... Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, antes de... Eu sei que você vai tocar nessa questão mais para frente, mas eu queria que você falasse um porquê que na prosa prévia você falou... Você falou os motivos pelos quais o agronegócio brasileiro prefere exportar e beneficiar lá fora ao invés de beneficiar aqui dentro. Como é que é isso? Eu sei que você vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria que você já antecipasse um pouco. Olha, primeira coisa é o seguinte, esse tema, essa palavra agronegócio, a gente precisa entender melhor. Essa palavrinha agronegócio, ela surgiu lá em 1960, naquela época, com a palavrinha agribusiness. O agribusiness, da forma como ele foi concebido, ele tem uma ideia de cadeia produtiva. Então, você tem vários elos, então, você tem a parte dos insumos, a parte da fazenda, a parte do depois da fazenda, que é essencialmente indústria e o setor de serviços, o comércio e tal. Você tem elos que são como o transporte que estão em toda a cadeia. E dentro dessa concepção, o que que nós temos? Primeiro, eu preciso falar isso, tá, Deodato? A forma como eu entendo o agronegócio. O agronegócio, para mim, então, ele envolve todos esses elos, todos esses elos. Às vezes, a pessoa acha que agronegócio é só a fazenda. Só que tem o seguinte, nessa cadeia toda, a fazenda dá mais ou menos um quarto, em alguns locais, dá um pouco mais de um quarto dessa cadeia toda, da economia dessa cadeia. Então, se você pegar as pesquisas do CPEA, da Exalc, faz um trabalho fantástico do PIB do agronegócio, o grosso deste agronegócio é antes da fazenda e depois da fazenda. Tem uma parte importante que é a fazenda. Lógico, se você não tiver a fazenda produzindo alimentos, vai ter um grande problema. Nós precisamos de alimentos, tá certo? os animais e as pessoas precisam de alimentos. Bom, uma parte fundamental está fora da fazenda, que é indústria, indústria de insumos, indústria de defensivos, indústria de fertilizantes, indústria de máquinas. Uma parte importante é a indústria de processamento e aí você tem indústrias de vários níveis de processamento. O setor de serviços também é fundamental, tá certo? E veja, em tudo isto nós temos pequenos, médios e grandes. Nós temos pequenos produtores de fertilizantes, nós temos pequenos produtores rurais, nós temos pequenos, pequenas indústrias, pequenos comércios, assim como temos os médios e os grandes. e aí então esse debate foi muito prejudicado depois dos anos 80, 90, porque existiu um sentimento de que os pequenos não eram contemplados. Então, para que se desse esse mote e que isso viesse à agenda de política pública, aparece então a figura da agricultura familiar. Agricultura familiar, a definição clara, a definição clássica de agricultura familiar é a agricultura da família. E o que não é familiar é uma agricultura com ideias empresariais, a chamada agricultura empresarial, onde você contrata pessoas. Essa é a diferença básica. Mas a agricultura familiar no Brasil, conforme a lei que foi estabelecida lá nos anos 90, ela trouxe a ideia de agricultura familiar como sendo o de pequena área, de pequeno faturamento e de pouca ou nenhuma mão de obra contratada. Então, criou-se esse dilema e aí nós tivemos toda uma movimentação social para consolidar os ministérios, primeiro lá no Sarney, o Ministério da Reforma Agrária, depois vieram os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e foram mudando os nomes, de modo que esta agricultura pequena com menor renda tomasse uma certa proporção, tomasse não, ela sempre teve uma proporção importante, mas ela aparece para agenda de políticas públicas, tá certo? Agora, o que que acontece? Acontece que a mídia normalmente coloca em evidência a exportação de soja, a exportação de café, a exportação, né? E o pequeno normalmente não acessa o mercado de exportação. Então, esse mote, né? Essa importância que aparece para o que ficou na mídia chamado de agronegócio, que ele confunde com grandes produtores rurais, que alguns falam de monocultura, mas é assim, é uma cultura em grandes áreas, mas não quer dizer que não é exatamente monocultura, tá certo? Monocultura é uma cultura apenas, e eles têm, por força de defesa sanitária, eles têm que trocar de culturas, onde tem soja, tem o momento que tem o vazio sanitário, ele tem que trocar para milho, ele tem que trocar para milheto, para sorgo, para outras coisas. Depende do local ele tem animais, dependendo do local ele tem outras atividades, cana, laranja e por aí vai. Então, esse discurso ficou muito mais agro do que negócio, e deu, na minha concepção, muita ênfase para exportar soja em grão, milho em grão, produtos sem processamento. Por que que isso aconteceu? A gente precisa entender a política pública por trás disso. Isso aconteceu por causa do cenário que veio do final dos anos 80 ao começo dos anos 90, onde a gente tinha dificuldade de inserção no mercado internacional. Então, houve uma movimentação, o governo precisava de divisas, o Brasil sempre precisou de divisas, divisas são os dólares, né? Então, quando você vende para o exterior, entra dólares, e aí você tem todo um ambiente favorável para a lei Candir, que foi a isenção de CMS na exportação de itens primários. Então, aí o que que aconteceu? Você tem mais facilidade ou tem menor, menores impostos para exportar. Isso deu competitividade para o setor. O nosso setor cresceu de modo bastante expressivo nos últimos 25 anos. tivemos momentos aí onde tinha mais lucratividade, onde tinha menos lucratividade. O fato é que a gente viu todo esse boom de soja, milho, milho agora mais recente, mas foi bastante expressivo isso. Isto, você me desculpa, Deodato, se eu estiver sendo muito extenso, muito prolixo, você me corta aí. você não está sendo não. Só queria tirar uma dúvida, então, a lei Candir, então, trouxe competitividade no mercado externo, mas a médio e longo prazo trouxe uma desindustrialização, foi isso? Então, aí o que que acontece hoje? Nós estamos em 2022, a lei Candir é de 95. O que que acontece hoje? Hoje nós temos uma produção rural voltada para exportação com muita tecnologia, com muita expansão, muita produtividade, é um trabalho fantástico que o pessoal faz no campo, com muita tecnologia, equipamentos de precisão, colheitadeiras autônomas, então, são coisas realmente de outro mundo, que inclusive os americanos, os europeus, os chineses ficam visitando o Brasil para entender o que que o brasileiro está fazendo. Mas, para o industrial, ficou mais difícil conseguir a matéria-prima dentro do país, entendeu? Então, existe aí um enfrentamento, não é exatamente um conflito, mas existem alguns desenhos institucionais que vão sendo criados de modo a chegar nesse cenário que hoje está mais fácil mandar grão para o exterior do que industrializar esse grão dentro do Brasil. Alguns estados têm um sucesso maior do que outros porque arrumaram alguns artifícios fiscais, algumas contrapartidas, créditos presumidos e outros tipos de instrumentos para estimular o industrial a comprar e exportar, a comprar o grão aqui dentro, industrializar e exportar. Só que a gente tem um ambiente institucional que a gente precisa entender. Nós temos tradings globais, nós temos um setor, a economia na indústria e também nas tradings, ela está muito dominada por grandes atores. Então, nós temos grandes players nessa parte, por exemplo, de fertilizantes, grandes players nos defensivos, nos agroquímicos e tal, nós temos grandes players na fabricação de máquinas e implementos, nós temos também grandes players nas tradings. O pessoal chama aí de ABCD, o grupo ABCD, eu não vou aqui ficar dando muitos nomes, entendeu? Eu não quero depreciar nenhuma empresa, eu acho que as multinacionais têm o papel que elas estão desempenhando, tá certo? E que no portfólio de decisões dessas empresas, muitas muitas vezes elas preferem que o grão saia do Brasil e vá para a China, e lá na China elas vão industrializar esse grão. Pode ser por causa de mão de obra, nós temos hoje uma dificuldade de mão de obra capacitada, por incrível que pareça, o pessoal fala tanto do desemprego, mas a gente tem os industriais praticamente todos reclamando que falta mão de obra capacitada, tá certo? Você tem essas tradings atuando no Brasil, exportando para elas mesmas nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Índia e etc. E isso acontece com as tradings e a gente precisa entender, o Brasil sempre teve um papel muito importante das multinacionais. A gente não pode esquecer a atração de indústrias que o governo fez desde sempre, tá certo? Lá da época do Império vinham frigoríficos, vinham empresas para construir ferrovias, sempre as multinacionais, ok? A gente precisa entender isso, não sou contra multinacionais, a gente precisa de pensar parcerias estratégicas do governo com as multinacionais para atingir os fins sociais que a sociedade brasileira quer. Agora, se nós falarmos não quero brincar com as multinacionais, elas vão embora, como a Ford fechou as portas, como outras empresas grandes lá de Manaus fecharam as portas, e assim vai acontecendo. Agora, podemos atrair empresas, podemos, temos empresas da China vindo, trabalhando bem dentro do Brasil, nós temos empresas da Rússia vindo, a gente viu o governo falando, às vezes, de comunismo, de não sei o que, mas a gente também viu o presidente de mãos dadas com os governantes de várias dessas economias que, entendeu? Então, a gente precisa entender isso, nós vivemos num mundo globalizado, o que que nós precisamos? Nós precisamos participar do mundo globalizado, então, como é que a gente participa? Eu não pus ali nos nossos temas, mas uma coisa importante é, cadeia global de valor, a gente precisa fazer parte da cadeia global de valor, em algum elo, não dá para controlarmos todos os elos, a gente não consegue controlar todos os elos, existem grandes players, então, a gente tem que aprender a lidar com isso, vai ser por regulação, ou vai ser por tributação, ou vai ser por infraestrutura, ou vai ser por outro tipo de estímulo para que o empresário venha se estabelecer. Aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem visto a indústria de papel e celulose crescendo bastante, ela entendeu que dava para trabalhar, o Brasil rapidamente assumiu uma posição de destaque na exportação de papel e celulose, são florestas, matas plantadas, que tem um apelo de sequestro de carbono, de meio ambiente, os industriais, eu tenho visto, conversado com o pessoal em vários estados, as empresas sucroenergéticas, hoje, praticamente todas elas estão preocupadas com as metas ESG, as metas de meio ambiente, de governança, de sustentabilidade, de social, entendeu? Por quê? Porque para você poder ter ações em bolsa, para você poder acessar mercado internacional, os gringos querem saber, você está fazendo a lição de casa? Você assinou o acordo de Paris, você está cumprindo? você assinou o termo o acordo tal, 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 você foi na COP, o que que isso representa? Adriana, economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto, são alguns dos pilares, não é? São pilares, dá para trabalhar com eles perfeitamente, existe hoje tecnologia suficiente, agora, será que dá para todos? como é que estão os pequenos nesse cenário? Entendeu? Então, você tem um papel fundamental do sistema S, das federações, que precisa juntar com o SEBRAE, para pensar os pequenos, nós temos uma quantidade enorme de pequenos, são pequenos comércios, são pequenas indústrias, são pequenos artesãos que se ele crescer, ele acaba virando pequena indústria, tá certo? Pequenos negócios que giram uma parte muito grande da economia, eu não tenho número para te dar, mas eu sei que é uma porcentagem gigantesca de muitos locais, então, a gente precisa do grande e precisamos do pequeno, e a gente precisa juntar isso aí, fazer, dar a liga, a sociedade precisa entender o... está certo? Tá, Adriano, gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da complexidade econômica e o desenvolvimento regional sustentável, acho que tem aí uma relação de industrialização, você já falou um pouco, gostaria que você falasse um pouco mais, e as políticas públicas, até onde o Estado pode e deve interferir, gostaria que você falasse um pouco sobre essas questões. Então, dentro do desenvolvimento regional, aparece essa palavrinha, né, que ganhou a mídia aí nas últimas décadas, que é o sustentável. Esse sustentável, até pouco tempo atrás, o pessoal trabalhava mais o meio ambiente, e hoje a gente entende que tem que ser sustentável economicamente, ambientalmente, socialmente, culturalmente, etc. Então, tem que ser sustentável em todas as dimensões da sustentabilidade, das dimensões do desenvolvimento. Dentro dessa linha de raciocínio, tem dois, principalmente dois pesquisadores lá, o Ricardo Hausmann e o César Hidalgo, eles defendem a ideia da complexidade econômica. O que é isso? Eles têm toda uma teoria que está sendo aprofundada ao longo das últimas duas décadas para mostrar algo que outros pesquisadores, o Hirschman, o Kristaller e outros falavam isso lá na teoria de regional, do Regional Science, de ciência regional, que é o seguinte, a gente precisa elos encadeados, o governo precisa fazer política pública, ele não tem dinheiro, ele tem que trabalhar o dinheiro da forma, o dinheiro público, dinheiro da sociedade, de uma forma mais eficiente possível. O que o Hidalgo e o Hausmann defendem é que as economias que têm setores ou elos mais complexos conseguem crescer mais. Por quê? Porque os elos mais complexos estão mais interligados. Só que o que é ter elos complexos? são elos que você tem um know-how, inovações, tecnologia, capacidades para trabalhar. Então, eu preciso gerar capacidades, com as capacidades aumentadas, eu vou ter, então, um portfólio de produtos mais diversificado, eu vou poder produzir mais coisas, e eu, de preferência, preciso produzir coisas que poucos países têm. Então, a gente precisa entender um pouquinho uma lógica básica da economia, que é o seguinte, a empresa, as pessoas também, elas têm mais lucro quando elas têm um nicho de mercado. o que é o nicho de mercado? É você ter quase um monopólio, você tem aquele produto, e aquele produto de preferência tem que ser essencial para os demais. Bom, com isso você consegue vender, e você consegue ter mais lucro. Se você tiver muita concorrência, muita gente produzindo a mesma coisa, o lucro vai cair, e aí você vai ter menos estímulo para produzir aquilo. Bom, dentro dessa lógica, então, essa é a lógica básica de concorrência de perfeita para mercados imperfeitos. Bom, se você tem capacidade para produzir algo diferente, a pessoa que não tem aquela capacidade está de fora, correto? Então, os países, então, enquanto política macro, o país precisa ter capacidades diferentes dos demais. nós temos uma capacidade interessante na produção de soja, por exemplo, que aparece bastante aí, nós temos área, nós temos um know-how para trabalhar com soja. Só que, de outro lado, essa produção de soja, ela precisa ir, ela precisa estar ligada aos demais segmentos para que dê esse resultado satisfatório. Então, a gente precisa da indústria de esmagamento de soja, a gente precisa da indústria de óleo de soja, a gente precisa da lecitina de soja, e aí você tem centenas, milhares de usos possíveis a partir da soja, a partir do milho, a partir do bovino, do suíno, das aves, né? Então, quando você tem alguns itens mais complexos, e aí o Hidalgo e o Rausman, eles trabalham com um laboratório de complexidade econômica, o Rausman, ele está em Harvard, e o Hidalgo, ele era do MIT, está em Toulouse, na França, eles têm lá uma medição sobre os indicadores de complexidade, e eles conseguem, então, mostrar que os países que têm produtos de maior complexidade conseguem crescer mais, eles exportam, eles têm um item que é de, são poucos países produzindo aquele item, e com isso eles conseguem um resultado melhor do que os outros, né? Então, ele vai de encontro com aquela lógica que a gente tinha lá em 1960, né? Mais ou menos, que a gente precisa ter produtos mais industrializados, o industrializado máquinas, equipamentos, né? Então, por exemplo, máquinas, equipamentos, quase tudo a gente tem que trazer de fora, tá certo? As máquinas da indústria 4.0, elas precisam de uma sofisticação que nós ainda precisamos evoluir muito para chegar lá. Então, a gente precisa de inovações, a gente precisa de criação. Agora, dentro dessa lógica, o que que acontece? Quando a empresa enxerga motivação, ela está motivada para crescer, ela investe, ela vai atrás, ela faz uma visita lá na Europa, nos Estados Unidos, na China, onde for, e traz o know-how. A indústria, de modo geral, a grande, ou alguns grupos de indústrias. Agora, o pequeno tem mais dificuldade de fazer isso, correto? Então, o grande, ele enxerga a oportunidade e vai atrás. E tudo o que ele gostaria era que o governo não atrapalhasse. Mas nós temos algumas coisas que o grande não quer, e isso fica, então, ou o pequeno vai assumir, ou isso fica sem ninguém produzir, sem ninguém assumir esse segmento. E aí, talvez, e aí que eu enxergo a política pública. A política pública, ela precisa ajudar a regular a parte de qualidade, para evitar abusos de mercado das grandes, mas ele precisa também olhar os pequenos negócios e aqueles negócios que são de interesse da sociedade, mas que a indústria não está vendo, a grande indústria não está vendo motivação. Então, aí a política pública entra nisso. Tá. Desculpa aí seccionar a tua linha de raciocínio, mas, então, assim, diante dessa necessidade da perspectiva da motivação para o crescimento e da competitividade, você entende que esse movimento, essa guinada para a esquerda que está acontecendo na América Latina, Venezuela, Colômbia, Peru, que está passando por, nesses últimos dias, por uma turbulência social lá, a destituição do presidente, o Equador que teve a guinada para a esquerda, depois voltou para a direita, o Chile, Argentina e agora o Brasil, você entende que pode trazer um isolamento em relação aos países com alta tecnologia e que vão querer produtos altamente competitivos no mercado internacional? Qual é a tua leitura em relação a essa guinada para a esquerda sobre a perspectiva da economia? Olha, essa guinada direita-esquerda, na minha cabeça, ela está mais no plano ideológico, porque se nós formos observar o que aconteceu no governo, vamos colocar o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, o Temer, o Bolsonaro, o que nós vimos ao longo das últimas décadas foi uma guinada para estimular as universidades, houve uma criação bastante grande de cursos, houve um estímulo a novos institutos federais, uma preocupação com a capacitação de mão de obra, isto vai a favor de termos mais possibilidades para a industrialização, para termos algo mais, vamos dizer, mais rumo ao progresso, está certo? O que, o que às vezes a gente confunde um pouco é porque a esquerda, o que o pessoal chama de esquerda, ficou uma coisa meio nebulosa, as pessoas muitas vezes estão com aquele rótulo lá atrás, aquela coisa de vão dividir propriedade, vão dividir as terras, vão dividir, as pessoas têm muito isso, ah, vamos fomentar só o social, bom, veja, nós não estamos mais num ambiente de ignorar o social, não temos como, tá certo? Muitos direitos estão aí, estão consolidados, e eu acho que qualquer pessoa de boa, de bom senso, vai entender que o social é importante. Agora, nós precisamos do econômico, porque as pessoas precisam emprego, precisam renda, e o governo não vai conseguir bancar bolsas e auxílios a vida toda. Isso já gerou muito transtorno e hoje nós estamos num rumo muito complicado, tá certo? Porque as pessoas precisam entender que o país vai ficar melhor se trabalharmos, gerarmos produção e com isso vamos crescer. todo mundo achava muito boa a época de crescimento econômico. Aqueles anos lá atrás, em qualquer época da história brasileira, que você pegue a época de crescimento é uma época muito boa, é muito legal você viver num país crescendo, onde você abre o seu negócio, o seu negócio prospera, onde você cria um produto, o seu produto vende. Isso é muito legal, você ter a chance de ter ideias, a chance de produzir, você conseguir, você quer fazer um investimento, você alavanca o dinheiro, produz, paga a sua dívida, vai embora pra frente, isso é muito legal. Da mesma forma, é muito ruim essa época de endividamento, onde a gente ficou, olha, eu tenho que trabalhar pra pagar conta, conta, o décimo terceiro vai ser usado pra quê? Pra pagar conta. Isso é, quer, então é óbvio que as pessoas querem crescer, é óbvio que as pessoas querem qualidade de vida também, tá certo? O que a teoria de complexidade econômica fala, é que nós precisamos investir em setores onde nós temos algo diferente dos demais. Esse diferente, essas inovações, o Brasil consegue ter as inovações se nós tivermos pesquisa e desenvolvimento. As empresas querem fazer o aproveitamento mais ostensivo dos laboratórios. As indústrias, os industriais querem aproveitar os laboratórios de pesquisa, eles querem ter pesquisas, eles querem produtos novos, eles querem novas oportunidades de negócios. É lógico que eles estão pensando em ter também lucro, tá ok? E aquele lance da motivação, você vai trabalhar se você tiver vendo um resultado favorável com o salário que você tem. Você também, a empresa vai trabalhar se ela tiver vendo um resultado favorável com o que a empresa recebe de receitas menos despesas. Então, a gente precisa entender que essa motivação tem que existir. e não é exatamente um problema de direita e esquerda. Por quê? A gente viu, eu estou falando aqui especificamente, o período do governo Lula. O período passado cresceu porque a economia foi organizada, o Fernando Henrique teve esse papel importante de organizar de organizar as contas e aí o Lula, o governo do Lula conseguiu surfar. Se ele for surfar dando chance da indústria crescer e gerar emprego, isso deve, a meu ver, ser algo bom para a sociedade. Se ele estimular a produção industrial, isso estimula o emprego. se ele estimular máquinas e equipamentos modernos, nós poderemos ter algum tipo de produto inovador e moderno. Ah, bom, mecanização pode gerar desemprego. Quais as alternativas nós temos para gerar empregos? Podemos trazer indústrias que tem, que são intensivas em trabalho? Existem indústrias que são intensivas em trabalho. Por exemplo, frigoríficos de suínos, tem muito trabalhador lá dentro. O frigorífico de suínos, ele compra suíno. O suíno normalmente é produzido em granjas. Essas granjas são pequenas propriedades, não necessariamente, mas elas podem ser feitas em pequenas propriedades. Será que nós podemos colocar agricultores familiares para trabalhar com suínos? Aí eu vou te dizer, calma lá, uma granja você vai precisar de um milhão de reais. Nós temos como arrumar um milhão de reais para uma pessoa, para uma família, que às vezes ganha cinco, dez mil por mês? Talvez o banco não queira dar esse dinheiro. Como é que nós podemos fazer cooperativas? Cooperativas de produção rural, cooperativas agroindustriais. E aí eu estou falando, olha, precisamos pensar diferente. As cooperativas agroindustriais estão dando resultados muito interessantes. Você pega as cooperativas ali no norte do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, tem resultados muito interessantes. Precisamos olhar isso com mais atenção. A cultura cooperativista, ela precisa ser estabelecida. Podemos ter cooperativas de serviços, podemos ter cooperativas de crédito, podemos ter cooperativas em várias áreas. Quais são as áreas chaves para o setor público entrar? Aquelas que o grande produtor não quer. Aquelas que o mercado não se resolveu. Então, a gente precisa pensar novos desenhos. E aí a gente pensar o que é realmente o problema público, onde o público tem que entrar e como fazer isso entrar na agenda de política pública. Porque eu fiquei extremamente deprimido em ver dois presidentes debatendo ninguém falar de política pública. E nenhum falar em planejamento estratégico de médio e longo prazo para um país. Então, nós estamos falando de um que foi presidente oito anos, de outro que está presidente quatro anos, outros ex-presidentes envolvidos, a gente via o Collor por aí, a gente via Fernando Henrique, a gente via Temer, a gente via Dilma, e o debate não pode ficar direita esquerda, o debate precisa ser Brasil, o que a sociedade brasileira precisa. Ela precisa de emprego de pequeno porte, emprego também nas grandes empresas. Como é que a gente vai criar empregos? tem que ter demanda, tem que ter produção, tem que ter possibilidade de venda, se o empresário não enxergar possibilidade de venda, ele não vai produzir, porque ele não é trouxa, ninguém vai ficar produzindo para deixar estocado, tá certo? Produzir o que? Onde e como? Então, a gente precisa resolver essas questões. Adriana, eu vou fazer só um parênteses aí na linha de raciocínio, na espinha dorsal do nosso bate-papo para comentar sobre a transparência internacional. Nós estamos trabalhando aí sobre a perspectiva da economia, um país buscar a evolução de forma estruturada, mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a questão dos países que conseguiram, principalmente os países nórdicos, tem as críticas também a eles e tem o reconhecimento, que conseguiram se desenvolver e passaram a dividir o bolo. Eles estão no topo do ranking da transparência internacional, são países que conseguiram minimizar a corrupção. Nós, historicamente, temos, assim, nós temos uma história de corrupção ao longo de vários governos, vários de vários. Eu gostaria que você pontuasse a questão da corrupção dentro da economia. Olha, corrupção, ela tem, eu não estudo exatamente corrupção, tá certo? Mas a corrupção, por que ela ocorre? A corrupção, ela ocorre porque você, sem ela, não está conseguindo o que quer. Então, você tem um corruptor e um corrompido. os dois são atores. Eles são atores. Não tem ali, não adianta a gente querer achar que um é culpado e o outro é inocente. Então, nós temos, eu sou, eu preciso, eu preciso dizer quem eu sou para vocês entenderem a minha fala. Eu sou cristão. Eu acredito na moral, nos bons costumes, eu acredito na família. Tá ok? Essa família, hoje, ela tem várias conformações. Beleza, eu não vou entrar nesse mérito, ok? Mas a moral e os bons costumes precisam existir. Então, se eu tenho moral e a pessoa chega querendo me corromper, eu posso falar não, não vou entrar nessa. Se eu tenho moral e eu estou querendo corromper, bom, não existe isso. Se você está querendo corromper, você já é imoral. na minha linha de pensamento. Eu sei que tem muitos cientistas aí, sociólogos, antropólogos e outros profissionais que são mais capacitados para falar disso do que eu. Então, por que que isso acontece? Porque tem espaço, tá certo? Se, você falou, você iniciou falando da transparência. Se nós tivermos transparência, todo mundo olhando o que o gestor público faz, isso fica mais evidente, inibe a corrupção. Se tivermos transparência também no setor privado, eu falei dos critérios ESG, né, os critérios ESG de boas práticas e tal, então, existem várias empresas que estão conseguindo aportes financeiros importantes, vendendo aí recebíveis do agronegócio e outras empresas, e esse sucesso porque ela demonstra ter uma governança clara e transparente. E, então, isso vai, isso vale para o privado? Vale para o público. A transparência dá, ela tem uma ligação com a idoneidade, tá certo? Agora, por que que ocorre a corrupção? ocorre a corrupção porque o cara quer dinheiro, porque ele quer obras, serviços, contratos, privilégios, ou porque ele quer esconder alguma coisa errada. Entendeu? E, também, porque tem falhas na moral dos agentes. Então, eu acho que o Brasil é uma sociedade que é nova, é uma sociedade que está amadurecendo. Nós tivemos um período da ditadura onde muita coisa foi deturpada, jogada para debaixo do tapete. Então, aquele processo de evolução social ficou meio quebrado e hoje nós temos que correr atrás do atraso. Nós temos que correr atrás do atraso é ruim, nós temos que correr para fugir do atraso. Não é ir atrás dele, nós temos que ir para longe do atraso, nós queremos a modernidade. Essa modernidade, ela pode vir de uma aproximação, por exemplo, com a China, com a Índia, com a Europa. A Europa é um exemplo porque a Europa tem milênios. A Europa tem milênios. A gente precisa visitar lá o Palácio de Versalhes para você entender que o Palácio saiu de um projeto arquitetônico do século 14, 15, que teve maquetes naquela época e hoje nós ainda fazemos obras públicas sem maquetes, sem projeto definido. Entendeu? Então você tem milênios de cultura, de formação social, entendeu? Ok, nós estamos caminhando na nossa democracia. Adriano, eu queria te perguntar sobre, você tocou na China algumas vezes, a China encontrou, aparentemente, buscou um modelo socialista com ilhas de liberalismo para atrair as empresas e socializar. Você propôs, sugeriu aí, como a pauta final, a questão das políticas públicas de industrialização, que você já vem falando bastante ao longo do nosso bate-papo, as inovações, o agronegócio versus o desenvolvimento regional. Você, como é que você vê essa questão aqui no Brasil, pelo momento que estamos passando, e como você vê o modelo que a China tem trabalhado? Então, eu trabalhei algumas vezes com essa temática da política chinesa, olhei de outros países também, o que eu consigo enxergar é o seguinte, primeira coisa, você falou ali desenvolvimento regional, o Brasil é gigante, é heterogêneo, muito heterogêneo, tá certo? uma coisa é você falar do Rio Grande do Sul, outra coisa é você falar de Mato Grosso do Sul, outra coisa é você falar de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, etc. Então, nós temos muita heterogênea. Quando você falou lá do desenvolvimento dos países nórdicos, poxa, Mato Grosso do Sul é quase do tamanho da Alemanha, só que nós temos em Mato Grosso do Sul dois milhões e meio de pessoas. Enquanto, se você pegar lá a Alemanha, quantos milhões de pessoas tem? Tá certo? Então, são cenários muito diferentes, tá certo? O Mato Grosso tem duas vezes o tamanho da Califórnia e a população três milhões de pessoas. Então, quando nós vamos falar de desenvolvimento regional, políticas públicas, nós precisamos pensar e aí vou falar da política chinesa também, né? Nós precisamos pensar as regiões. Agora, quais regiões? Teoricamente, todas. Nós precisamos pensar todos os estados. Cada estado tem uma especificidade. Agora, vamos lá. então, eu preciso de um tratamento diferenciado, tá certo? Não dá para pensar igual. Agora, a nossa política pública, normalmente, a gente fala de isonomia, igualdade. E aí, a gente quer que São Paulo seja tratado igual Mato Grosso do Sul. Não dá. São Paulo não vai aceitar. Mas tratar Mato Grosso do Sul igual São Paulo, talvez também não dê. Então, essa coisa de tratar todos iguais, sendo diferentes, precisa ser repensado. Tá certo? Agora, a China, o que que acontece? Ela tem um governo forte, governo central forte. É diferente do nosso presidencialismo. É diferente, tem gente que fala que o nosso presidencialismo é parlamentar, né? Então, você sabe, nós temos essas especificidades do presidente trabalhar com o Congresso. E aí, dentro do Congresso, nós temos Câmara dos Deputados e Senado. Em cada estado, uma Assembleia Legislativa, um Executivo Estadual. Em cada município, uma Câmara dos Vereadores e um Executivo Municipal. Isso é complicado de lidar. Eu não estou falando aqui que temos que mudar o sistema. Não é isso. está certo? Não defendo um golpe de Estado, um golpe militar, sei lá o quê. Não, também não defendo isso, não. Está certo? Nós precisamos olhar o que é o desenho que nós temos e pensar formas mais cooperadas de trabalhar. Agora, vamos lá. A China, nesse governo forte, lá, depois de 1978, quando ela resolveu mudar a forma de agir, resolveu entrar no mercado internacional, adotar políticas inclusivas e tal, ela adotou uma coisa que eu achei muito interessante, que na tradução do inglês era Township Village Enterprises, TVE. Eu não consigo pronunciar em mandarim, está certo? Mas aí, o que acontece? Essa ideia do Township Village Enterprises é muito próxima da ideia de parceria público-privada, onde o governo chinês, em diferentes instâncias, lá ele também tem as diferentes instâncias, as esferas públicas, e ele definia onde ele queria uma atuação, que tipo de atuação, ele definia, então, que tipo de empresa deveria ser atraída, ele estipulava algumas regras, e isso, só um governo forte consegue fazer isso. E, com isso, o governo, por exemplo, vou dar aqui um exemplo arbitrário, tá? Então, você tem uma indústria ABC, você pega essa indústria ABC e, ah, ela está onde? Ah, ela está nos Estados Unidos. Eu quero trazer a indústria ABC para a China. Para onde? Ah, eu quero trazer a indústria ABC para a Shenzhen. Shenzhen, é o novo vale do silício na China, né? Por que que eu escolhi essa empresa ABC? Porque ela é top da top da top naquilo que eu quero. E aí, eu vou, governo chinês, vou atrair essa empresa. Eu converso com o pessoal da empresa e falo, olha, governo chinês vai aportar tantos bilhões, vocês vão aportar tantos bilhões, é uma parceria, vocês vão empregar o pessoal de Shenzhen, vocês vão adotar dessa, essa e essa e essa estratégia e entram num acordo e o governo chinês participa junto na gestão desse empreendimento. Então, esse empreendimento pensado para quê? Para desenvolver um local específico, no setor específico. O governo forte consegue fazer isso. O governo fraco não consegue. Por quê? O governo fraco é o modelo que nós temos desde sempre, que é um modelo onde o presidente pode ter a melhor das boas intenções, ele depende do Congresso, ele depende de atores da sociedade que vão moldando a política pública. E aí, algumas regras não entram em vigor. Por quê? Porque não temos força suficiente, o governo não é forte o suficiente. E aí, então, o que acontece? Você tem, por exemplo, alguns problemas que ocorreram na história brasileira, por exemplo, com incentivo a alguma indústria, onde a indústria era favorecida com recurso público e o governo não tinha muita capacidade de ação sobre aquele empreendimento. Entendeu? Você trabalhou em banco, você sabe como é. Você tem um projeto de financiamento, a empresa entrou com o projeto, o banco concedeu o crédito para aquela empresa, o empréstimo para a empresa. E qual é a capacidade do banco de gerir o projeto? Uma vez que ele foi aprovado, não é muito simples interferir no projeto. Então, se a empresa... Você quer ver um exemplo? Um exemplo emblemático? Nós trabalhamos uma vez com avaliação de políticas lá no governo de Mato Grosso e tinha lá uma política que dava incentivo fiscal para algumas indústrias. E o compromisso, um dos compromissos era gerar emprego, geração de emprego. para motivar o setor, eles falaram, olha, você pode usar esse recurso, esse imposto que não foi arrecadado para investimento em máquinas. E essas máquinas podem ser usadas. Então, teve um setor lá que era bastante embrionário, ele comprou máquinas de outro estado brasileiro, que esse outro estado estava mais avançado, ele já estava migrando para um terceiro, quarto estágio. E ele vendeu uma máquina, vamos dizer, do segundo estágio. Como o Mato Grosso estava ainda antes do primeiro, estava no zerinho, a máquina de segundo estágio deu uma capacidade de produção industrial muito legal. Mas o que aconteceu? Era uma máquina e ela gerou desemprego, desempregou. Então, aí, o que aconteceu? Aquela política ajudou o setor a produzir mais, fomentou o setor, quadruplicou, quintuplicou o setor, produto que antes eles não conseguiam chegar em qualidade, chegaram em qualidades internacionais, mas desempregou. Então, quer dizer, o governo poderia ter agido nisso? Bom, se a regra foi definida de modo claro, a priori, essa é uma outra reclamação que os industriais fazem, a gente precisa de regras claras, estáveis, no médio e longo prazo. Isso é fundamental. Você precisa de regras claras, estáveis. quantas vezes a gente viu gente que teve problema lá na caixa econômica com problemas de habitação que, de repente, o apartamento da pessoa valia mais do que a dívida dela na caixa? ou a dívida valia mais do que o apartamento. Se ela vendesse o apartamento não pagava a dívida. Inverti, né? Se ela vendesse o apartamento ela não quitava a dívida. Quer dizer, é uma insolvência. Então, a gente tem que ter regras claras, estáveis para que nós possamos trabalhar. Então, aquele cenário da China, ela criava regras muito definidas. A China tem um planejamento muito grande. E um dos planejamentos deles é conquistar o mercado internacional quando eles entendem que isto é necessário. E aí o Brasil precisa de uma política industrial bem definida para indicar o que o governo brasileiro precisa investir. Onde? De que forma? Em alguns cenários o governo tem que entrar. Em alguns cenários o governo tem que sinalizar e não entrar. Em outros o governo tem que estar muito ativo e outros um pouco menos. Aí a gente pode falar mas por que que eu vou estimular por exemplo a soja e não o tomate? Aí a gente entra naquela temos que estimular todos temos que incluir todos aí não dá aí não tem dinheiro não dá para ir em todos então a gente entra com a ideia de polos vamos criar polos de desenvolvimento só que a ideia de polos ela não é igualitária no espaço o polo quer dizer concentrar vamos concentrar e existe uma lógica eu vou concentrar para dar escala eu vou concentrar para gastar menos naquilo para tentar ser mais assertivo mas eu não estarei desenvolvendo outra região então por exemplo se eu falar que campinas é um polo eu vou desenvolver o polo se eu definir os polos quais são os principais polos no Brasil São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Campinas se eu falar que eu vou estimular os polos eu não vou trazer dinheiro para Campo Grande eu não vou dar dinheiro para Cuiabá eu não vou dar dinheiro para Rio Branco eu não vou dar dinheiro para Maceió porque Maceió é menor do que os polos percebeu mas Campo Grande é muito importante para Mato Grosso do Sul Cuiabá é muito importante para Mato Grosso e com certeza a gente vai falar olha nós precisamos de todos os municípios brasileiros porque que o município lá pequenininha com rutela lá não vai ser estimulado se nós queremos o desenvolvimento o desenvolvimento implica igualdade ah tá mas aí não vai dar não vai dar para ser igual para todo mundo não tem como a gente não vai conseguir igualdade mas a gente precisa criar alternativas para que todos se encontrem se sintam pertencer ao primeiro ao município depois ao estado ao Brasil por que que se fala em dividir ah vamos dividir o centro sul gente porque o pessoal tá sentindo é aquela coisa do casamento por que que o casamento se destrói porque eles estão achando que separado vai ser melhor como é que a gente faz para manter junto tem que criar um ambiente que junto seja adequado e aí precisa o que precisa pesquisar precisa olhar as experiências passadas com humildade sem direita e esquerda precisa olhar de modo neutro de modo técnico as políticas públicas precisam ser mais técnicas tá certo e é difícil por que porque política pública é multidisciplinar política pública eu preciso do engenheiro do economista do sociólogo do educador do cara da segurança pública do cara da médica da saúde nós precisamos de todos percebe e aí a gente não tô falando que a coisa é simples não a coisa não é simples se fosse simples nós teríamos resolvido já e quando se polariza a gente só vê posições simplistas como se fossem os caminhos únicos a serem seguidos essa visão amplificada ouvindo toda a sociedade projetando planejamento de longo prazo é uma proposta interessante assim eu entendo que você não está trazendo solução você está trazendo caminhos para se chegar a soluções Adriano é porque não dá para a gente colocar uma solução única tá certo por exemplo quando eu falo de política industrial você tem um caso que é o setor automobilístico outro caso que é o setor farmacêutico outro caso é por exemplo o fármaco animal poderia trabalhar por exemplo com produtos fitoterápicos para animais que está lá na bioeconomia ah é legal isso olha parece que o mundo está gostando dessa ideia poderia pensar a coisa do dos condimentos da parte da gastronomia olha só o tanto de programas o tanto de coisas de gourmet de pequenos restaurantes e alimentação e tal ah o pessoal fala o Brasil tem uma vocação agrícola então dá para produzir alimentos de forma ou de usos diferentes os chefes de cozinha ficam loucos para achar um prato diferente saboroso e que dure na prateleira e etc e tal eu gosto de fazer uma brincadeira de que a gente precisa da alface em pó entendeu aí porque alface em pó vamos imaginar um pão de queijo de alface em pó você já comeu um pão de queijo de alface em pó provavelmente não tá certo porque ninguém fez isso mas a gente poderia ter dentro do leque de hortifruti produtos diferentes né a minha esposa já me falou olha Adriano tem os alimentos liofilizados que são em pó e que você pode colocar por exemplo em misturas em usar como se fosse condimentos mas precisa do que tecnologia precisa de pesquisa e desenvolvimento pra ter um alimento nutritivo os nutracêuticos é uma outra fonte aí importante o alimento nutritivo que possa resolver problemas de saúde tá certo que o nutracêutico entra nessa linha de repente esses alimentos podem ser aproveitados na agricultura pequena no chamado familiar tá certo e estimular o comércio empregar gente empregar pessoas que estão aí com idade mais avançada ou pessoas que têm menos qualificação também apesar de que nós precisamos ter qualificação pra várias atividades tá certo empregar mulheres empregar homens empregar jovens empregar idosos ou da melhor idade vamos dizer assim né então a gente precisa criar a gente precisa achar outras soluções as soluções comuns já não deram a gente precisa achar outras soluções as mesmas soluções que nós achamos antes darão as mesmas consequências e aí não tenho como te dar uma solução por quê porque cada local é um caso o pessoal fala muito do desenvolvimento endógeno quer dizer olhar as capacidades de cada local pra ver o que dá pra ser feito lá legal Adriano a gente tá caminhando pro final e eu vou deixar aqui eu vou encerrar a gravação vou pedir pra você ficar mais um pouquinho comigo que eu preciso conversar com você sobre duas ou três questões de ordem técnica de ordens técnicas e eu já deixo aqui o convite pra gente voltar a conversar em depois de janeiro quando vai subir esse vídeo pro ar conversar outras vezes porque a tua experiência prática tanto no setor privado quanto público aliado às pesquisas acadêmicas são bem interessantes eu sempre falo que o Brasil nós devemos discutir ideias criticar ideias e buscar caminhos e não criticar pessoas que é infelizmente um fato que tem acontecido e não agrega muito então eu quero te agradecer vou deixar os minutos finais para as suas considerações e na sequência eu vou encerrar tá bom Adriana perfeito sugestões aí nos comentários do vídeo e a gente vai respondendo a gente vai atendendo as demandas tentando ser agentes sociais de desenvolvimento a gente precisa pensar o progresso da nossa sociedade a gente pensa muito pouco no que nós queremos enquanto sociedade legal Adriana a gente volta a conversar tá bom perfeito